Eu vou usar de um tecido, estou usando aqui esse jeans aqui, que é um pedaço de uma perna de calça. Vamos precisar de dois pedaços de cabo, estou usando cabo de vassoura, mas se a gente tiver cabo de vassoura pode ser a questão do PVC também dar certo, só que vocês vão ter que medir lá na porta, vai ser um, esse aqui lá de dentro ficou maior e esse aqui menor, por causa do batente da porta, que eu vou mostrar lá para vocês. E essa parte de fora aqui, tem essa aqui ó, e se botar maior, ele não vai fechar aqui ó, aí na hora de trazer para cá vai atrapalhar fechar a porta, então tem que ser menor, porque ele vai ficar aqui assim ó, então se você empurrar a porta, ele vai ficar aqui ó, não vai bater aqui, dependendo do modelo da porta de vocês, a minha, eu tive que fazer menor para não, na hora que eu empurrar a porta assim ó, fechar, senão não fecha, se ela estiver ruim na madeira, então eu tenho que deixar a madeira um pouquinho aqui ó, para fora aqui ó. pular de dentro já não dá esse problema, pular de dentro já não dá esse problema ó, só ser, estou certinho aqui ó, na medida certinho da porta ó. pular de dentro já não dá o pau, vou colocar aqui ó, vou vir e costurar aqui ó, esse lado aqui, aí eu vou colocar o pau de vassoura aqui ó, o cabo de vassoura, aí vai entrar aqui ó, da volta tem e aí, vou começar com um minuto, aí vai entrar aqui ó, aqui ó vou medir direitinho eu vou costurar esse lado e já volto. Tchau gente. Eu estou costurando aqui já a última parte aqui. Costurar, costurei aqui tudinho, aí se precisar é só tirar o cabo de vassoura para lavar. Vocês podem usar também pescando PVC que dá certo. Agora vou lá encaixar na porta. Enfiar aqui ó, na porta e é só enfiar aqui. Achei só aqui ó, aperta. Já coloquei ó, fica bem vedadinho aqui ó, não dá para entrar bicho. Aqui fica um pular de dentro, aqui né, tampo bem tampadinho e o pular de fora. Já dei vedadinho. E quem não é inscrito no canal se inscreva. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.